Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Eu tenho algo da parte de Deus para te falar nesse dia. Você sabe por que algumas áreas da sua vida estão travadas? Você sabe por que existem coisas na sua vida que já eram para ter acontecido e elas não aconteceram? Você sabe por que você às vezes tem a sensação como se estivesse nadando, nadando e não, você não sai do lugar. Eu vou te mostrar. Aqui na minha frente está aberta a Bíblia, a Palavra de Deus. Um versículo só que eu vou ler para você. Deus não se engana, Deus não se equivoca nas coisas de Deus. Não existem coincidências. Você só está aqui porque Deus quer falar contigo e porque você precisa da oração que vai ser liberada para você hoje. E depois desta oração você viverá um destravar de Deus nas áreas que estão travadas, nas áreas que estão presas. Você que já é minha ovelha querida, que está aqui todos os dias nessa corrente de oração, nessa que é a maior corrente de oração do mundo e você que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, bem-vinda. Olha o que diz a Bíblia aqui, um versículo só. Capítulo 27 do livro de Provérbios, no versículo 4. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? É a Bíblia que está falando. Provérbios 27, versículo 4. Deus está perguntando quem pode resistir à inveja? O Senhor falou no meu coração que hoje eu estaria orando por filhos e filhas dele. Não é sobre religião. Deus não é religião, Deus é Pai. O Senhor falou no meu coração que hoje eu estaria orando por filhas e filhos dele. que algumas áreas de suas vidas não resistiram à inveja. Por isso que travaram, por isso que pararam, por isso que coisas desandaram. Com a explicação de um casal que se ama, que se dá muito bem, de repente o homem vira a cabeça, o homem vai embora. Quando estão longe, querem estar perto. Quando estão perto, querem estar longe. brigam, nem sabem por que estão brigando. Inveja. Existem pessoas que dizem, não, eu não acredito em inveja. Aí eu pergunto, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Como uma pessoa diz que acredita em Deus e ela diz que inveja não existe? Se a mesma Bíblia que diz que Deus existe, a Bíblia, o livro sagrado é a boca de Deus. A Bíblia que diz que Deus existe, é a Bíblia que diz que a inveja existe. E tem uma força destrutiva muito grande. Eu vou orar por você com toda a fé que há no meu coração. Toda inveja vai cair por terra. As amarras, o que está te prendendo, te parando, cairá por terra. Você que está aqui pela primeira vez, independente da sua religião, eu quero que você se inscreva no canal. Aí embaixo tem a palavra INSCREVER-SE, em letras vermelhas. Eu quero que você clique. Por que você precisa se inscrever? Porque eu tenho certeza que essa oração vai te fazer tão bem que depois você vai querer receber outras orações. Não se preocupe que é gratuito. Você não vai pagar nada. Tá bom? Então eu quero que você clique. Eu me sinto. Quando você clicar na palavra INSCREVER-SE, ao lado vai aparecer o símbolo de um sininho. Você vai clicar também no sininho. Logo depois você vai ver a palavra TODAS. Você clica também. Só isso. Nós temos aqui uma rotina espiritual. Todos os dias. 5 da manhã. Para quem está ao vivo agora, 5 e 4 da manhã. 18 horas e também meia-noite. Depois que a oração, que nós saímos do ao vivo, a oração fica gravada. Se você não puder ouvir naquela hora, você ouve assim que você puder. Mas eu tenho certeza que sempre você vai querer ouvir assim que eu entro aqui, porque é muito, muito forte. O nome disso é PREINICIAR A DEUS. Se inscreva agora no canal. Amém? Sabe o que eu gostaria também? Prepare um copo d'água. Prepare um copo d'água. Por quê? A Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu vou orar para que o Espírito Santo venha pairar sobre essas águas. Para quando você beber desta água, logo após a oração, o Espírito Santo toque no teu coração, quebre as amarras. O Espírito Santo ilumine a tua vida. Existem coisas na sua vida que já eram para estar lá na frente. Existem coisas que já eram para ter acontecido. Mas a inveja travou. Mas vai cair por terra. Você vai sentir força, paz, luz, através desta oração. Antes de orar, eu quero falar com você. Hoje, 18 horas. Vamos entrar aqui. 18 horas é o horário da viração. É a hora sagrada. É a hora em que Deus visita o homem. Para a oração das 18 horas. Prepare um pão. Prepare uma água. E me aguarde. Glória a Deus. E antes de eu orar, ovelha querida. Essa oração aqui, como eu disse, e é, é a maior corrente de oração do mundo. Nessa oração do dia, mais de um milhão de pessoas, mais de um milhão de pessoas, todos os dias entram aqui. Deus colocou algo no meu coração e eu quero que você preste atenção, até você que está aqui pela primeira vez. Logo quando terminar essa oração, eu quero que você, você vai clicar em compartilhar. E você vai olhar um dos seus contatos no WhatsApp. Tem que ser um que não está aqui conosco. Que não está aqui conosco. Que não tem um antigo espiritual. Você vai mandar esta oração e vai dizer, essa oração é da minha corrente de oração. Não tem a ver com religião. Pode mandar. Talvez você é de uma religião, uma pessoa é de outra religião. Pode mandar e diga. Não tem a ver com religião. É a minha corrente de oração e o meu bispo só fala de Deus. Por que é que eu peço sempre para você fazer isso? Ontem eu fiz um culto. E eu estou em São Paulo. Uma ovelha veio de Pernambuco. Se eu não me engano, Pernambuco. E ela foi no altar. A igreja estava lotada e ela disse. Através das suas orações, eu me libertei de uma depressão profunda. Uma amiga enviou uma oração sua e pediu para eu ouvir. Ela disse. Escute isso aqui. Isso aqui é muito sério. Ela disse. A depressão me fez engordar. Tem gente que perde peso. Ela engordou. A depressão me fez engordar 17 quilos. A depressão me fez engordar 17 quilos. Eu não queria mais saber de viver. E uma amiga mandou a sua oração. E aquilo mudou a minha vida. Aqui eu só falo de Deus. Então eu quero que você mande essa oração para uma pessoa. Mas tem que ser uma pessoa que não está aqui. E você vai ensinar ela como é que se escreve. Você pode mandar uma mensagem, ligar para ela. Eu profetizo que se você tirar um pouquinho do seu dia para falar de Deus para alguém. E para levar um pouco de luz para uma pessoa. Toda sorte de bênção chegará na sua vida. Toda sorte de bênção, de vitória, chegará até você. Não deixe o dia terminar sem você fazer isso. Amém? Glória a Deus. Não esqueça. É uma pessoa. Certo? Nós vamos agora orar. O meu copo d'água está aqui. Prepare o seu. Eu vou colocar agora aqui o fundo de oração. E vou orar com você. Com toda a minha fé. Amém? Vamos orar. Abra o coração nesse momento. Deixa a unção de Deus visitar a sua vida. Fique à vontade da melhor forma que você achar. Com os olhos abertos, fechados. Mas ouça essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, eu venho orar por teus filhos e filhas. Aqueles, meu Pai, que já são minhas ovelhas queridas, que têm rotina espiritual. E aqueles que estão entrando aqui hoje pela primeira vez, o teu Espírito falou ao meu coração, que eu estaria orando por filhas e filhos do Senhor, que são guerreiros, que acreditam muito em ti. Porém, estão sofrendo ataques de inveja, a tua palavra diz cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Existem, Pai, pessoas que estão aqui que infelizmente estão sofrendo muito, porque tinham um relacionamento tão feliz, tão abençoado, tão lindo. E depois, meu Deus, de receber elogios, elogios de gente invejosa. Depois, meu Pai, diz esse relacionamento ser observado por pessoas, meu Pai, que têm um coração cheio de trevas. O relacionamento, meu Pai, da tua filha e do teu filho desandou. Hoje eles estão separados e ela tem sofrido tanto, Pai. Ela tem sofrido tanto, porque, meu Pai, esse casal tem promessa no Senhor. Esse casal tem promessa e aquilo que o Senhor une, o homem não pode separar. Por isso, eu te peço, repreenda agora, Pai. Toda a inveja que, porventura, Senhor, tocou no relacionamento, na vida sentimental, que virou a cabeça, meu Pai, da pessoa, meu Deus, que a tua filha ama, que o teu filho ama. E hoje eles estão só, separados. Mas eu declaro agora que todo mal caia por terra, não prevaleça. No nome do Senhor Jesus, Pai, existem pessoas que estão aqui, que estão tão pesadas com a inveja, tão pesadas com essa seta maligna de inveja, que, meu Deus, isso já está tocando na saúde. Estão perdendo peso, cabelo caindo. Meu Deus, muito nervosismo, nervosismo além do normal. Deita, não consegue dormir. A insônia não deixa ela dormir. A insônia não deixa ele dormir. Mas nesse momento, meu Deus, eu te peço, toca com o teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Arrancando agora, meu Pai, todo o mal. Toca nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos. Eu peço, meu Pai, que o Senhor toque, porque a tua palavra diz que a inveja apodrece até os ossos do corpo de uma pessoa. Tem pessoas que estão me ouvindo que estão enfermas. Por causa da inveja, meu Deus, toca também, eu te peço, nas finanças da tua filha e do teu filho. Aqui tem gente, meu Pai, que tinha, meu Deus, prosperidade, que tinha fartura na mesa. E de um tempo para cá, meu Deus, tudo amarrou, tudo travou, as coisas pararam de acontecer. Mas eu repreendo agora, tudo mal. Enquanto eu estou orando, eu vejo, meu Deus, quebrando um arco. Eu vejo, meu Deus, quebrando o arco do adversário. Eu vejo correntes se partindo e se quebrando. E Deus mostrando que ele é fiel. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus, receba a sua vitória, receba a proteção, receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a Santíssima Trindade esteja presente em sua vida. pegue agora o copo d'água, levante o copo d'água para o céu, segure o copo d'água agora, feche os teus olhos, feche os teus olhos. E eu quero que você ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Pai, consagre esta água, Espírito Santo, esteja presente nesta água, quando a tua filha beber, quando o teu filho beber, que recebam eles saúde, a bênção, a proteção. Nós consagramos com toda a fé, em nome do Senhor Jesus. E você diz, Amém. Diga glória a Deus. Amém. Ovelha querida, e você que está aqui pela primeira vez, beba desta água agora. Glória a Deus. Como eu disse a você que está aqui pela primeira vez, essa oração, essas orações vão te abençoar muito. Não deixe de se inscrever. Clique aí e se inscreva. E você que já é minha ovelha, você vai enviar essa oração para uma pessoa que você sabe que não está aqui. E peça para ela se inscrever. Você vai trazer essa pessoa para perto de Deus, através da tua corrente de oração. O dia não acaba hoje, sem você resgatar uma vida para Deus. Amém. Serás um anjo na vida de alguém nesse dia. Olhe. Seu bispo te ama, viu? Dezoito horas eu volto com você e por você. Deus te abençoe, ovelha querida.